E aí, o que você pensa que tá fazendo? Essa moto é preciosa pro Mike, então se afaste Eu não ligo se é desvantagem, seus merdas eu não me rendo Eu não vou abaixar a cabeça pra esse bando de covarde Ao lado dos de verdade a gangue Toma se formou Um por todos e é a proposta pra isso que a gente fundou O moto do Mike é muito lenta, por isso a gente atrasou Pra arranjar outra pra ele o caso Dora me chamou Só que uma ideia ruim, tudo se perdeu A ideia te roubou, uma moto parecia tão inocente Um incidente irmão mais velho do Mike morreu E desde então essa culpa permanece na minha mente Se eu amarro meu cabelo você não tem chance Sentir essa porrada e trato como figurante Porra, daria, braba e sorriso no meu semplante É o que vai rolar sangue E não vai ser da tua mãe É do infeliz que se meteu na porra do meu caminho Outa chuva, pajera Peito a sua gangue sozinho Mudei de escola e tudo continua um tédio Tô tentando levar o estudo um pouco mais a sério Quero ser delinquente mas tenho que melhorar Afinal eu não quero ver minha mãe chorar Mas não posso ignorar a porra dessa covardia Te foio, vou te ajudar E retribuir por aquele dia Anos se passaram e a nossa gangue cresceu Mas o capitão da primeira divisão ainda sou eu Meu dever é proteger o Mike Mas pra isso eu tenho que arrebentar o Kisaki Se eu amarro meu cabelo você não tem chance Sentir essa porrada e trato como figurante Porra, daria, braba e sorriso no meu semplante Porque vai rolar sangue E não vai ser da toma É do infeliz que se meteu na porra do meu caminho Tá chuva, pajera Peito a sua gangue sozinho Toma Vai me repreender por atrapalhar sua reuniãozinha? Seguinte, seus merdas Eu me demito A partir desse momento Capitão da primeira divisão Que isso que baje é inimigo da Tomã Eu tô caindo fora Tudo foi uma atuação Eu tenho meus próprios motivos Passava meus aliados Me junto com os inimigos Uma rala contra a Tomã Que sabe que eu só comecei Acabei com 50 membros E agora é sua vez Mas não vai dar tempo Eu ainda preciso falar Caso doura sua facada Não vai me matar Eu guardei o amuleto Mas que se mantém ação Foi o que zague Nem ninguém fomos Nós que criamos a Tomã Tá que mete Eu quero pedir um favor pra ti Cuide do Mike Por mim Baje Se eu amarro meu cabelo Você não tem chance Sentido essa porrada e trato como figurante Porra, daria pra be sorriso no meu semplante Porque vai rolar sangue E não vai ser da Tomã É tu infeliz que se meteu na porra do meu caminhô Tá cheio a paixinha Peito a sua gangue sozinho